Fala seus filhos de Gundonaldo, que foram líderes por 4 minutos no Brasileirão. KKKKK, esse é o nosso fulminense, mas tá tudo bem, jogamos demais e tem muito Brasileirão pela frente ainda, e foi um jogão, por isso estou aqui, pra narrar pra você. O jogo começou com Cano quase fazendo gol, quase entre aspas né, KKKKK, passou longe um pouquinho, hoje eu queria fazer o L. Mas não rolou, mas rolou ó, a de André, melhor volante do Brasil, André neles, cheirei neles, tem que respeitar, isso aqui é pitbull de raça, isso aqui é fluminense de André o Drago, do estilo e do bigodinho, 1 a 0 fluminense, que no momento tava liderando o Brasileirão, coisa que rolou apenas 4 minutos, porque o São Paulo já empatou, pois é. Vida de tricolor é difícil. Gol deles, Luciano empata, saudades do se gol, papo reto. Bons tempos que ele marcava gol com Cristiano Everaldo, mas hoje não era pra ter lei do Exo, mas teve. E o pior, os caras viraram o jogo, tá de sacanagem, fluminense é impressionante, cara KKKKK, deu mole e deixou os caras virarem o jogo, nossa zaga cochilou, e tá 2 a 1 pra eles já. Saudades do tempo que nosso time tava na liderança, tipo, uns 10 minutos antes desse gol, KKKKK. E vamos pro segundo tempo que pensava que meu flusão iria virar, mas começou com a gente sofrendo KKKKK esse contra-ataque, quase outro gol do Luciano, mas Fábio pegou, defesaça do Fábio, monstro, mais uma vez salvando o Fluminense. E depois veio eles de novo, nossa zaga tava um pouco perdida, e quase tomamos outro gol, sorte que foi pra fora, na moral, só tava dando os caras, que isso mané. E o Fluminense começou a acordar no jogo de novo, ganso com categoria, tocou na área pro carinha cruzar e quase Cano colocar pra dentro, mas o goleiro tirou antes, seria o L, seria mais uma vez gol do Cano. O cara mete gol em todo jogo, mas esse L ficou tímido e não fez KKKKK. E nosso Fluminense, empatou o jogo, com ele, Manuel Lucarco, o zagueiro artilheiro que amamos tanto, todo jogo tem gol dele, todo jogo tem o M. Todo jogo gol de Manuel, melhor zagueiro do Brasil de acordo com eu, agora 2x2, e eu iludido com a virada, e até teve outras chances também. E ambas com Natan, uma de falta, e passou perto mas foi pra fora, e outra dele também, e adivinhem, também foi pra fora. E aí veio um contra-ataque quase mortal do São Paulo, quase porque temos Fábio, se não tivéssemos, estaríamos ferrados. O homem pegou duas vezes, monstro demais cara, impressionante, jamais critiquei ele aqui KKKKK, obrigado Fábio, eu te amo, e também te amo Fluminense. Mais um jogo sem perder, e seguimos na luta pelo Penta, não estou iludido, estou apenas sendo realista. Vamos Fluminense e Fábio.